Quer falar com a Augusta? Ela está. Está na cozinha. Guta! O que é? Dona Rita. Ô, Dona Rita, como vai? Bem, senhora, Dona Augusta. Está boa? Estou bem. Dona Augusta, eu queria que a senhora pegasse botão pra mim aqui nas costas. A minha irmã saiu. Então a senhora prega o botão pra mim, Dona Augusta? E Dona Rita com a mão tão suja. Ô, carinha, prega pra senhora. Já está com linha. Pois é. Onde é? É aqui nas costas. Olha o botão. E aí, coxinha gorda, tá que tá corchuada. Dá licença, Dona? Bom proveito. Se que beijar nariz de viúva é que dá sorte, né? Só se for de olhos vendados. Ah, pra mim vai de qualquer jeito. E aí, narizinho frio? Ah, bom proveito. Lá, 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 lá.